Tem 17, processo 42.500, 23.82, 2012, 43. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI 64 de 2013 da SFE, que trata da fiscalização que teve por objetivo verificar a execução do cronograma de implantação dos reforços autorizados à CEGT por meio das resoluções autorizativas 1.700 de 2008 e 2.339 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 9 de setembro de 2013, a CEGT apresentou recurso tempestivo contra o AI 64, lavrado em 28 de 2013, mediante o qual a SFE aplicou multa de mais de 1.800.000 reais em razão de atraso na implantação de reforços autorizados à CEGT por meio das resoluções autorizativas aí listadas. Aí tem o quadro com as não conformidades, enquadramento e os respectivos valores das multas. Em 18 de dez de 2013, a CEGT analisou o recurso e emitiu o despacho de 3.574, em que reconsiderou parcialmente e alterando a multa para cerca de 1.300.000. Em 4 de novembro de 2013, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de autodifração lavrado em face da CEGT pela SFE. A Procuradoria não usar o parecer nesse caso, mas entende que, em face do princípio da presunção da legitimidade, opina pela manutenção do auto de infração lavrado. A fiscalização foi realizada aí entre 11 de 6 e 12 de 6 de 2012. Pelo eliminamento, cabe informar que a CEGT não apresentou recurso quanto ao mérito das não conformidades N3, 4, 6, 8 e 11, pelas quais foi multado. Dentre eles, a transmissora solicitou a conversão em advertência da N6, 8 e 11, pedido que foi negado pela SFE em razão da concessionária já ter sido autuado por idêntica inflação nos últimos quatro anos. Outro ponto preliminar é que a transmissora contestou o valor do faturamento utilizado para o cálculo das multas. Alegre a CEGT que a SFE não escolheu o período correto e que utilizou o faturamento total da empresa quando deveria ser utilizado somente a RAP. Aí, só resumindo, a SFE corrigiu o período, de fato, estava equivocado, mas quanto ao que deveria ser considerado como base de multa, não tinha razão para ser modificado. A N1 se refere ou não ao atendimento dos prazos para a entrada em operação dos reforços da substração lajeada do 2. Conforme a análise da consideração, a SFE entendeu que ficou descaracterizada essa não conformidade, pois havia uma relação de dependência entre a implantação das obras autorizadas pela resolução e as obras autorizadas pelas 1.734 de 2008, 2.837 de 2011, que impediu a realização dos reforços de acordo com o cronograma. Além disso, o atraso foi justificado pela necessidade de aquisição de uma área adjacente ao terreno da substração, que foi possível somente a partir da declaração de utilidade pública, tudo isso segundo a empresa. A N5 se refere ou não ao atendimento do prazo de 10 de nove de 2010 para implantar o Banco Transformador e Monofásico e realizar a crespo no módulo geral dos entes da gaveta da substração Taquara. Na exposição de motivos à Bahia, ao definir a dosimetria da N5 a partir da carta aí listada, a SFE não avaliou qualquer condicionamento decorrendo do atraso para realizar o módulo geral. Assim, concluiu-se que a multa foi aplicada somente pela não instalação do Banco Transformador e Monofásico. No recurso, a CEA reitera as informações já prestadas quando da manifestação à UTN de que o cumprimento da Resolução 1.700 de 2008, que previu esses reforços, não era possível sem a realização das obras que só foram autorizadas pela Resolução 3.159 de 2011. Segundo a CEA-GT, a substração Taquara é dividida em dois partes, separados por um taludo e havendo somente uma interligação aérea entre os dois partes. O Banco Transformador, indicado na Resolução 1.700, além de operar em paralelo com o banco já existente, instalado na parte nova da substração, deveria ser conectado a barramento 138 KV. Como não havia espaço físico para a instalação do Banco Transformador na parte antiga, o Banco Transformador teria que ser instalado também na parte nova da substração, compartilhando a interligação aérea existente entre a parte antiga e a nova. Porém, essa interligação já estaria no limite somente com o banco já existente e não teria capacidade para transporte da energia dos dois bancos transformadores até o barramento. Assim, seriam necessários investimentos em reforço na interligação da área e nos barramentos da parte antiga, ou então a construção de um novo setor de 138 KV na parte nova, que só foi autorizado pela Resolução 3.159. Segundo a SFR, não tem razão a concessionária, foi no processo que instruiu a emissão da Resolução 1.700, a própria CE já havia informado que para a instalação do novo banco de transformadores era necessária a construção do barramento 138 na configuração barra simples para a conexão dos módulos do TR1 e TR2 da LTI de conexão com o barramento existente no setor 138, que era a parte antiga. Ou seja, entenda a SFR que a CE já sabia que seria necessário construir um novo barramento na parte nova para a ligação do banco de transformadores prevista na Resolução 1.700, não havendo qualquer previsão de que essas obras seriam complementares previstas em outra resolução. Embora a SFR rejeite a complementariedade entre as duas resoluções, é possível notar que pelo menos um dos reforços autorizados na 3.159, que é a instalação na subestação taquara de um módulo de entrada de linha para a conexão do setor do 138 do KV, é o antigo setor do 138 da subestação, corresponde ao problema indicado pela CEGT. O fato de a transmissora ter ciência da necessidade de mais obras do que as expressamente autorizadas pelas quais a energia dos dois bancos de transformadores não significa que os reforços autorizados nessa resolução já incluíam esse barramento. Dessa forma, entendo que mesmo que o banco de transformadores monofásco estivesse instalado, sem a realização das outras obras autorizadas posteriormente, não seria possível transportar a energia de ambos os bancos da parte nova para o barramento do 138 instalado na parte antiga, onde estão ligadas as cargas. Ou seja, a capacidade de administração não aumentaria somente com a instalação que atrasou. O que melhoraria seriam as condições de operação com o novo banco de transformadores podendo atender parte da carga ou mesmo suprir alguma falha no banco antigo, considerando isso por reduzir o critério de gravidade, sendo recalculada a dosimetria utilizada para a N5, passou a ir de 0,0515 para 0,044. A N9 se refere ao não cumprimento do prazo de 10 de 11 de 2010 para a entrada e operação de diversos reforços na substituição Santa Maria 1. O CEA não contesta a não conformidade, mas apenas buscou minimizar o impacto dos atrasos das obras, alegando que substituiu o provisoramento transformador 138.12,5 MVA, aí tem que tirar o KV, por um transformador 138.13.8.31. SFR rejeitou o argumento sobre justificativa de que a substituição do transformador de forma provisória não atende o objeto da resolução transativa e não exime a concessionária de cumprir o prazo estabelecido para a entrada de operação de reforços. Contudo, verifico-se que a gravidade 75% foi estabelecida com base nos riscos que o sistema ficou e estará submetido durante o atraso para a entrada de operação, sem considerar a instalação do transformador provisório, que inclusive possui maior capacidade que o previsto. Evidentemente, uma instalação provisória não apresenta as mesmas condições de segurança operativa que a instalação definitiva. Mesmo assim, entendo que a instalação do transformador provisório amenizou, pelo menos para 50%, a condicionante gravidade. Dessa forma, a dosimetria utilizada para a N9 ficou reduzida para 0,0124%, D, né, para 0,0087%. A N10 se refere ao não cumprimento do prazo de 10 de 5 de 2010 para a entrada de operação do sequestramento da LTC Industrial Pelotas 3, que só entrou em 8 de 2 de 2012, com um total de atraso de 639 dias. Segundo a CE, em sua primeira emissão, publicada no Diário Oficial de 10 de 2 de 2008, previa exclusivamente o seccionamento da linha de transmissão Cidade Industrial Pelotas 3, mas após a alerta da empresa, a resolução foi retificada em 16 de 9 de 2009, com a correta inclusão dos dois módulos de entrada de linha. A CE alega que estava impedida de contratar ou iniciar essa processa legislativa até a confirmação de que esse seccionamento seria realizado. Com esse entendimento, a empresa disse que esperava que a resolução retificadora estabelecesse não somente a inclusão dos módulos, mas previsse um novo prazo para a implementação dessas novas instalações. A SFI avaliou que, apesar da expectativa da empresa de que fosse emitida uma nova resolução retificadora, incluindo as entradas de linha da Associação Guaíba 2, para o seccionamento de um novo marco inicial de prazo para a implantação do empreendimento, não foi o que ocorreu. Acrescenta a área que o seccionamento não faz sentido sem as respectivas entradas de linha, motivo pelo qual não havia dúvida de que as entradas de linha iriam ser autorizadas. A resolução autorizativa foi apenas retificada com a inclusão do inciso 11, sem alterar o prazo original para a termo das horas, motivo pelo qual a SFI decidiu manter o período de atraso aí listado. Entendo que, não obstante a previsibilidade da retificação da subestação para a inclusão das entradas de linha, a resolução trisativa publicada pela ANEL deve ter o cuidado de prever adequadamente os reforços necessários à implantação das obras, de forma que o agente não tenha que assumir risco da previsão dos atos da ANEL. Dessa forma, proponho reduzir a gravidade definida na dosimetria, 75%, fazendo-a proporcional aos dias de atraso após retificação, ou seja, sobram 359 dias, o que resulta em 42,14%, um novo percentual da dosimetria para o quesito gravidade. Quanto ao pedido de TAC, a SFI avaliou que a mesma não deve ser acatada porque não atendeu, está escrito atendeu, aos requisitos previstos na 333 de 2008 e não apresenta qualquer fundamentação. Então a multa que antes era de 1 milhão, cerca de 1 milhão e 600, passa para 1 milhão e 169. Mas eu recomendo aos diretores e aos outros servidores da ANEL da área de fiscalização. Ontem participei de uma banca de um servidor da ANEL e faz uma avaliação das mais bem feitas que eu já vi sobre os autos de infração praticados pela ANEL desde que ela existe. Trabalho muito bem feito com dados estatísticos, etc. Ele, propositamente, como é da ANEL, ele não dá exemplo real de caso, mas ele fala em que condições são emitidos diversos autos de infração, etc. É interessante. Acho até que ele deveria ser um objeto de uma apresentação no MINA, depois que vocês lerem, no MINA auditório para todos os servidores da ANEL, sobretudo da área de fiscalização. dos melhores trabalhos que eu já participei de bancas aqui na UNB e foram vários, mais de 50. Da ANEL, da SFS, é de uma área de fiscalização, eu não sei como é, ele pega todas as áreas e depois eu posso passar para o senhor. Muito bem feito, vale a pena ler. Os quatro últimos capítulos, que são todos de dados estatísticos, só aproveitando, falam, eu, por exemplo, fico preocupado com a gente, altera ou não altera, por incrível que pareça, o trabalho dele mostra que a diretoria, desde que existe a diretoria da ANEL e desde que existe a autoinflação, existe uma coerência no que a gente altera. Em geral, em todos esses tempos, altera sempre, ano a ano, em torno de 70% dos valores dos autos de infração. O que significa que a diretoria, apesar de a gente não ter tudo anotado, tem uma certa consistência na análise da jurisprudência. É bem feito, vocês podem avaliar. Lá, agora não lembro assim o nome do rapaz, mas é um excelente trabalho, muito elogiado. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEGT contra o AI-64, lavrado pela SFE, reformar o referido aí, a decisão da SFE em juízo de consideração, constante dos passos 3.574 de 2013, de modo a reduzir a multa, que já tinha sido reduzida pela SFE, de R$ 1.330.927,11 para R$ 1.169.954,64, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Então, eu voto. Tem discussão. Aliás, Adivaldo, a propósito que você comentou, uma coisa que eu também tenho observado que é bem-vinda, eu acho que é uma prática apropriada. A SFE, em particular, no juiz de reconsideração também, tem feito uma reflexão importante à luz dos argumentos que são trazidos e, em muitos casos, tem reformado o AI original, que é também muito apropriado, dado que essa é uma oportunidade mesmo, se tiver argumento que justifica, de revisitar o assunto. Aliás, eu, como a 63 está sendo modificada, até na defesa lá, perguntei se ele estava interagindo com o Romário e ele disse que sim. Tenho conversado muito, bastante. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a direita, então, decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEGT contra o AI 64-2013, lavrado pela SFE. Reformar, referido aí, e a decisão da SFE em juízo de reconsideração, constando o despacho 3.574-2013, de modo a reduzir a multa de R$ 1.330.000 para R$ 1.169.000. Próximo item. Só um, me desculpe, mandaram aqui já o nome do servidor. Até peço desculpa aí, quando eu fui ontem, já esqueci. É o Eduardo Roça, que é da própria SFE. É. Ah, sim, ele me falou. Obrigado.